Eu tô todo metrosexual. Isso aí vai colar, hein? Vai colar com certeza, dona Angel. Sabe por quê? Porque eu conquisto esses bofs de academia na vaidade. Eu já chego assim, igual um pavão, ó. Abro as minhas asas, meu amor, pego todos. Ah, gente, essa é a sua estratégia, né? Eu ajo nessa hora. Boa! Não, meu amor, esse seu look junto com esse seu bigodinho é sedução na certa. Você sabe que lá na academia onde eu trabalho tem vários nesse estilinho assim, bigodão, tá? Meu amor, eu adoro bofs de academia, tá? Já me apassou logo no supino reto. Perfeito. Ótimo motivo pra você começar a treinar na academia que eu trabalho. Cruz! Deu horror a academia. Deu horror pro chá-ferro. Mas teve uma época que eu frequentei a academia mesmo, João. É? Que época? Lá na Revolução Francesa? Tá gonguetes e vinha hoje me gongando, dona Zo, me poupe. Ah, no meu é refresco, né? Mas é sério, teve uma época que eu frequentei a academia mesmo, mas eu tinha uma estratégia maravilhosa que eu vou ensinar a vocês. Qual, é? Quando o bof chegava maravilhoso perto de algum aparelho, eu chegava também e falava assim, nossa, que coincidência! Vamos revezar? Ah, esse revezamento é bom! Sempre tava certo. E aí, já flertava? Já flertava apesar! Ahhhh...